Esse aqui é o Boca de Cê no Novo. Boca? Que boca, mano? É tipo o meu irmãozinho mais novo que eu nunca tive. Você já deve ter visto ele em algum momento da sua vida, em algum canto na internet fazer alguma loucura ou se aventurando por aí. E cê não viu, tá tudo certo. Todo carro novo que eu compro, eu faço questão de buscar ele na escola pra ele travar a escola. Cês tiram a onda com a diretora, com as gatas, os amigos, não importa. O importante é a gente ir lá e fazer ele passar um pouco de vergonha com esse carro e também tirar um pouquinho de onda. E eu comprei uma Ferrari 488 maravilhosa e dessa vez não foi nada diferente. Então já deixa aquele like, coloca os seus cintinhos de vlog e deixa um comentário aí porque sempre ajuda no encaixamento do vídeo. Vamos ver que loucura vai ser vindo da escola do homem. Música 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 Já estamos aqui e aqueceu o motor do carro, né? Porque quando o homem entrar, a gente já vai começar a acelerar. Mas não dá nesse trânsito aqui de São Paulo, ó. Impossível dizer. Não dá não, 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 não. Vou chegar agora já na escola, virou a direita, já começam a arrancar aqui o motor e esse homem sai, né? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Muga nunca andou na Ferrari. Se ele andou foi uma vez. Um ou duas. Porque ele sempre estava andando com o cereal de Lamborghini, ou com racha na Porsche. Nunca estava andando comigo, mas vamos ver no que vai dar essa loucura aqui. Estamos chegando na escola do homem, bora. Já pensaram em ser buscado na escola por uma Ferrari? Vai ter amigo? Eu acho que era um sonho meu de criança. Tipo, o cara queria que meu carro, que meu pai tivesse um carrão pra ele me buscar na escola e meus amigos ver. Tipo, eu entrando numa Lamborghini, numa Ferrari. Já busquei de R1. Agora de Ferrari, esquece. O homem está estourado. A galera já sabe que ele é famoso. Agora vê esses carros. A gente tem um bicho. Nossa, eu acho que eu pegava todo o brasileiro. Eu ia da escola, mano. A puta aí. Estou ficando na escola do homem. Olha aí a câmera como está caindo. Rapaz, olha que eu não estou nem acelerando ainda, hein? A GoPro, o Cynic não carregou. Está 20 minutos daqui. Vou tentar gravar com essa aqui. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze.Bet, nosso patrocinador oficial aqui do canal. E para quem não sabe, use o meu cupom JOHN para você conseguir o acesso, isso mesmo, a todo o dinheiro que você depositar. Eles colocam o dobro em até mil reais. Isso mesmo, você colocar 100 reais, a Blaze.Bet vai colocar mais 100 para você apostar nos seus times, campeonatos favoritos. Temos apostas de futebol, de tênis, de ping pong. Vixe, qualquer coisa esportiva dá para você apostar lá. Procura na Blaze.Bet, pode ter o seu time favorito jogando. Também dá para perder, viu? Estou lembrando. Deixem o maior de 18 anos apenas e usem com cautela. Entrem no site de cautela, pois era uma aposta esportiva, fechou? Valeu Blaze, obrigado por estar patrocinando. Tamo junto. Vamos buscar o Vinicius? Quantos minutos? Quantos minutos você falou? Tá bom, tá bom. Obrigado. E nada, eu que agradeço. Dois minutos. Espera, meu caralho, minha filha de carro aí. Vou começar a metilatar, acho que estou com chão. Vamos embora hoje, Marcelo? O que é, filho? O que é a vida? Olha ele. A vida é uma maravilha, né? Ele sai todo feliz, lembra aí, pô? Isso aqui é uma maravilha, você é louco. E é diretor agora? Nossa, cozão, amanhã a mãe já vou chegar sem o rei. O rei, o rei, o rei da cocada preta, cozão. Vamos embora. Olha as meninas olhando ali, ó. Calma, meninas. Relaxa, tem pra todas, amor. Agora que eu estou de Ferrari, só tem dois bancos a Ferrari, né, irmão? Tá querendo me tirar, é? Hã? Tá querendo me tirar, é? Relaxa, tem lugar pra todas aqui. Olha o banco aqui, ó. Rapaziada, esquece, amor. Eu vou chegar na escola já de outro estilo, tá? R8 você não gostava, né? Não gostava. Não, rapaz. Já tirou a onda, né, Bruno? Agora, agora subiram aqui os caras, como assim. Fala, seus curto. Olha a boca, meu, cara. Esqueça tudo. E aí, meu parceiro? Bota aí, boca. Bota aí, meu cara. Bota aí, meu cara. Sabe, né, rapaziada? Tudo por a mão. Esquece. Valeu, valeu. Aí, meu cara, segura, hein? Achei, como assim, Bruno? Bota aí, meu cara. Desgraça. Você é louco, minha rapaziada. Rapaziada, eu tô perto das minhas férias. Boca, bucha o negócio ali. Pega o dinheiro ali na frente. Pega ali. Bota a mão ali em cima. Tá ali em cima. 50 reais. Você é louco, pessoal? Desse dinheiro, rapaziada. Você que não é bota de Ferrari, só me bota de Ferrari. Pega o dinheiro ali na frente, Boca. Pega ali o dinheiro ali, pô. Por que que você tá perguntando a viagem? Foda nada, eu falei que ia pagar passagem, né? Vocês sabem que eu não gosto de coisa de graça. Eu disse que ia pagar a minha passagem. Aí, tu quer o quê? Eu quero o Biosley, meu irmão. Tem que ser o que te comprando. Você aí dormindo? Vai todo mundo lá atrás, filho. Tem que pagar cinco passagens. Vou gastar 50 mil só de passagem. Mas, mano, eu quero vir aqui uma trança, bro. Vai lá atrás. Econômica. Opção de comida. Ou é isso, ou é isso. Não tem escolha. Mas, irmão, eu quero escolher no cardápio. Não dá, não. Aí é no Biosley.